Mais de 8 milhões e 700 mil pessoas que foram internadas compulsoriamente em hospitais colônias por serem diagnosticadas com ranceníase nas décadas de 1950 e 1980 já estão recebendo indenização do Estado. Os dados são da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e se referem a setembro desse ano. Desde 2007, pacientes que foram submetidos ao isolamento forçado passaram a ter direito a uma pensão de um salário mínimo e meio. A ranceníase é uma doença crônica infectocontagiosa que atinge pele e nervos periféricos. Hoje é tratada como qualquer outra doença e o risco de transmissão é interrompido a partir da primeira dose do tratamento. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 31.064 novos casos diagnosticados no Brasil no ano passado.